É, a gente vai falar agora a respeito de uma capacitação que aconteceu no último sábado para os colaboradores aqui do Grupo RCN de Comunicação, viu? No sábado agora passado, os colaboradores do Grupo RCN, das unidades aqui de Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Campo Grande, Paranaíba, passaram por uma capacitação. Foi um dia de muito aprendizado e troca de conhecimento, é claro, além de diversão. 2022 começou com tudo no Grupo RCN. Sábado foi dia de uma imersão e treinamento em vendas. Foi dia de abrir a mente e dar aquela virada de chave para o novo momento que o mercado vem pedindo de todos nós. De acordo com o diretor executivo do Grupo RCN, Estevam Congro, o ano será de reestruturação de projetos e de retomada de grandes eventos, tanto em Três Lagoas quanto na capital, Campo Grande. Esse ano de 2022 promete um ano de muita novidade. O grupo reestabeleceu seu planejamento, todo o calendário de ações, eventos e promoções. Tivemos a oportunidade de, no dia 28 de outubro do ano passado, lançar para o mercado publicitário em Campo Grande todo o calendário de eventos, onde nós desenvolveremos cinco grandes eventos através de 11 grandes encontros. Então, em Campo Grande teremos quatro ações com CBN em ação, dois voltados ao agronegócio e o fórum de economia. E pelo primeiro ano também, trazendo a Três Lagoas e adorados o RCN em ação. Então, um ano aí de bastante expectativa positiva, né? Então, a gente está caminhando e através disso, através dessas ideias, projetos, a gente teve toda uma reestruturação no departamento comercial. Um time aí que hoje conta com a direção, coordenação do Tiago Pires, onde vem aí com toda a equipe desenvolvendo essas ações de prospecção, venda, atendimento a nossos clientes e, consequentemente, levando as ideias inovadoras e projetos de comunicação à altura do mercado. Rosário Congro Neto, presidente do grupo RCN, também avaliou o crescimento do grupo nos últimos dois anos. Bom, o grupo continua andando, a despeito de todos esses desafios agravados pela pandemia, por conta da capacidade de inovação, de realização, de planejamento para as suas ações. Como tenho dito sempre, nenhum grupo de comunicação, hoje, se não tiver um planejamento bem estruturado, bem pensado, bem discutido entre os seus colaboradores, não conseguirá obter os resultados que nós estamos alcançando. Mas o nosso crescimento não passa só pelo aspecto material, ele passa também pela questão do planejamento, da capacitação dos nossos colaboradores, enfim, de toda uma ação que faz com que o grupo se fortaleça ano após ano para dizer a que veio e para onde vai. Isso é fundamental, né? Porque nós temos que perenizar as nossas ações, mesmo diante de tanta diversidade. O start de tudo o que está por vir foi dado neste sábado oficialmente. O diretor comercial do grupo RCN, Thiago Pires, foi quem abriu o evento falando sobre a importância da alta performance. Uma alta performance dos colaboradores do grupo RCN para 2022 vai vir da tônica dos treinamentos. Então a gente para de ter projetos para ter um processo contínuo de formação para levar as melhores alternativas e soluções para o anunciante. Porque nós vivemos de entretenimento, de conteúdo e dos nossos anunciantes. Então vamos, a partir deste ano, entregar de várias formas, em vários canais, com a multicanalidade, soluções diferentes para entregar para as comunidades coisas que façam sentido para todos nós. O ano de 2022 está sendo produzido desde o ano de 2021, com muito carinho, muita atenção, através de produtos de qualidade. E hoje é o nosso pontapé inicial para que a gente possa levar para as comunidades e para o trazer para o grupo o resultado. Mas a cereja do bolo veio com a palestra de Aliba Daui Jr., professor, coach e estudioso do comportamento humano, com uma grande injeção de ânimo em toda a equipe. No passado a gente chegava para vender o nosso produto. Hoje nós precisamos entender o que o cliente precisa, o que ele deseja, qual é a dor dele, para que dentro daquilo que eu tenho de soluções, eu consiga atender ele, dentro da necessidade dele. E o desafio, tá, Tati? Algumas pessoas ainda, alguns clientes ainda nem percebem qual é a necessidade. A venda consultiva é, junto com o cliente, entender quais são as necessidades, as dores e os desejos. E a partir daí, eu começo a fazer o meu trabalho de vendedor. Mas enquanto eu não fizer isso, eu estou apenas querendo o quê? Vender meu produto. Hoje em dia, o nome do jogo é relacionamento. Então eu não posso vender um produto para a Tati que não adeque à necessidade dela hoje, porque quando eu voltar daqui a um mês, ela fala ali, não funcionou. Então eu quero vender para a Tati hoje, daqui um ano, daqui dez anos, daqui vinte anos, eu quero continuar fazendo o negócio. Então a venda consultiva, a palavra de ordem é sustentabilidade. Hoje, amanhã e depois. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho